É só sair por aí que logo a gente encontra uma rua com asfalto danificado e uma calçada com buraco aberto sem tapar. Nesse ponto, no setor Adriana Park, o carro chega a enfrentar dificuldades para passar. Essa rua está assim há pelo menos cinco meses e até hoje o recorte no asfalto não foi tapado. Os moradores reclamam. Os carros passam em alta velocidade, querendo ou não, a poeira tem afetado nós vizinhos na casa. Segundo a Agência Reguladora Municipal de Anápolis, cerca de 7 mil calçadas estão danificadas na cidade por conta de serviços realizados pela Saneago. São levantamentos estatísticos. Nós nos valemos tanto das denúncias por parte da população quanto de registro da própria Saneago. E chegamos a esse montante de 7 mil calçadas, um número significativo e preocupante. Com tantos problemas e a população reclamando, a Agência Reguladora Municipal e a Agência Goiana de Regulação fizeram uma fiscalização em Anápolis nesta sexta-feira. Nós pegamos por amostragem alguns pontos, demonstrando ao pessoal da GR, que é de Goiânia, as ocorrências em Anápolis, para que a própria GR, junto com a RM, reforce junto a Saneago a devida atenção e o compromisso com a cidade de Anápolis. Segundo a Agência Reguladora Municipal de Anápolis, a Saneago tem 7 dias para fechar buracos, como esse aqui em calçadas ou na rua. Se a empresa não cumprir com esse prazo, ela pode ser multada. A população pode ajudar na fiscalização. Ligar, a priori, nos canais de atendimento da Saneago. A Saneago, como prestadora de serviço, ela recebe os pedidos, as solicitações em primeiro momento. Descumprido o prazo, quando entra em contato com a Agência Reguladora, nós temos a nossa ouvidoria. De pronto é encaminhado o problema a uma das coordenadorias que vai, em loco, em tempo real, verificar essa situação e tomar as medidas cabíveis.